Esse vídeo tem autorização do criador ou criadora para ser dublado. Canal do criador na descrição. Eu tô bem! Você já tinha o pedopressado com o nome de um cachorro, agora tu virou um. Por que você tá chorando? Eu tô apertando demais minhas orelhas, eu tô rindo. Hora de chorar, inferno. Não dá! Molhou a blusa. É, é sua mesmo. Te corrigindo, eu não sou um cachorro, sou um gato. Como tu sabe? Pelo formato das orelhas? Faz sentido. Era pra eu estar a caminho do esconderijo da Katsuko, sabia? Desculpa. Sua cara de Tachi não parece arrependida. Gato feio. Não me culpe se ficar ruim. Você sabe que eu não sou bom nisso. Tudo bem. Tudo feito com esforço fica bom. Ok, eu avisei o Pen. Não sei por que. Eu disse que não precisava. Que diabo é isso que você tava fazendo? Ah, eu tava me lambendo. Tem um gosto má bom. Experimenta. É o mesmo. Então deixa eu te lamber.